Nosso amigo Rony da Rói Cervejaria nos convidou para o evento que ele promove anualmente ali na Zona Norte, a Oktober Norte, uma Oktoberfest para toda a cidade de São Paulo e que é realizada ali na Zona Norte esse ano na Praça Heróis Expedicionários da FEB, que fica ao lado ali do Campo de Marte. Esse evento é um evento gratuito e esse ano ele convidou uma galerinha especial para fazer cervejas que serão servidas lá no evento. Então ele convidou a Mari, que eu confio na Mari, que vai fazer uma Session Raze, a Manguipa dela, que é uma Session Raze IPA com manga, com adição de manga. O Leandro Vida Fácil, meu amigo Leandro, do canal Cerveja Fácil, que vai fazer uma Buena Pilsner. O Alexandre Blid, o Blidão, o Dr. Breja, que vai fazer uma German Pils, vai fazer não, vai levar uma German Pils. O Robinho, do canal Robinho Beer, também meu amigão, que está fazendo ali, fez uma Viena Lager bem bacana. E eu vou levar uma Session Raze, sem glúten. Tudo isso feito lá na Rói Cervejaria. E também serão servidas as cervejas da Rói, óbvio, né? O cara da festa. O evento é gratuito. Além das cervejas, óbvio que nós teremos comida boa. American Barbecue, lanches, uma festa danada, com muito som, muito rock and roll. Vai ter banda, vai ter toda uma infraestrutura, banheiro, segurança, ambulância, para os desavisados que não aguentarem tomar todas as cervejas do mundo. A festa será realizada nos dias, né? 19 e 20 de outubro agora, mês que vem. E no dia, a gente foi fazendo braçagem semanalmente lá na Rói, né? Havia um cronograma ali para a gente poder usar a cozinha e as estruturas da cervejaria. E este dia, especialmente, segunda-feira à noite, se não me engano, segunda ou terça à noite, eu não me recordo muito bem, a Mari fez ali a sua cerveja, tinha abraçado a sua cerveja, e o Rôi nos convidou para conhecer o espaço dele ali na frente da cervejaria, que ele está abrindo lá agora, daqui a pouquinho vai ter uma inauguração, e para a gente fazer um churrasque com fraternizar. Então, a gente fez um bate-papo ali bacana, passamos a noite ali agradável, exceto o Bleed, né, cara, que ele mora no interior, e infelizmente ele não conseguiu estar ali presente nesse dia. Mas a gente ficou ali batendo papo, comendo uma carninha, o Robinho queimando os pões de alho, não tem jeito, né? E eu dando uma aula ali de como fazer churrasco para essa turma. E eu queria, eu não conhecia pessoalmente, né, e eu queria bater um papo com essa garota, essa intrépida garota, a Mari. Então, fique aí com o bate-papo. Você, confia na Mari? Estou aqui com uma garota, que eu conheci há alguns anos pela internet, e eu estou tendo o prazer de conhecer ao vivo, hoje, vamos participar juntos de uma festa que o Rony está organizando, e que nós também estamos participando. Fala um pouquinho para a gente, quem é Mariana Astolf? A Mariana Astolf foi musicista. Sério, mano? Você não é musicista, né, de tudo? Comecei com 13 anos. Musicista, aí depois eu fui estudar cinema, aí depois do cinema eu descobri a cerveja. Aí a cerveja virou paixão. Acabei largando, não largando, né, que eu já tinha me formado, mas existir de trabalhar com cinema para trabalhar com cerveja. Abri um boteco, para não perder o que eu sabia de cinema, decidi abrir um canal e gravar o quanto é legal a cerveja artesanal para a galera. E aí pegou. Eu precisava de um nome bom e fácil de lembrar. Quando você está em um evento de cerveja artesanal, as pessoas babem muito. Então você tem que ter um nome fácil para a galera lembrar. E aí que surgiu Confiar na Mari. Eu falava, ó, só confiar, confia aí na Mari. E aí depois você vê o vídeo lá e tal. E aí acabou pegando, deu super certo. Aí a pandemia veio. E por causa da pandemia eu comecei a gravar conteúdo de produção de cerveja, que eu já fazia em casa. E falar um pouco mais sobre cerveja, ensinar um pouco mais sobre cerveja para a galera. E aí depois, graças a Deus, passou a pandemia, voltou aos eventos. Então eu já faço um pouquinho de tudo. Além de ter um bar de cerveja artesanal na minha cidade também. Eu conheci você, eu vi algumas postagens. Só no Instagram, né? Você tem mais ativo no Instagram. Eu não. É, YouTube eu não tenho. É, eu não tenho TikTok, esses negócios, cara. Eu não dou conta. Para mim é Instagram, YouTube, só o que eu tenho. Eu não sigo mais outras redes sociais. Eu tenho Twitter lá, o X, só olho. Ah, eu já tentei Twitter. Não dá. Eu não dou conta. Twitter não dá. Eu não dou conta de administrar. Eu não sou um digital influencer. Então assim... A gente tem outras coisas para fazer, né? Aí toma muita conta. E aí eu lembro de ver umas postagens sobre cachorrinhos, a piscina, não sei o que aí, falando de brejo. Achei interessante pra caramba. E aí, um dia eu era sócio da Estilab, né? E um dia eu estava conversando com um cara de Bauru, um fortão, cheio de seu tatuado lá. Um cara que tinha uma loja de insumos lá, de uma academia. Tiago. Tiago. Da Abreu Brothers. Aí ele falou assim, não, você conhece a Márcia? Eu sei o que falar. Eu conheci a Márcia pela internet e tal, né? Aí ele falou assim, pô, essa menina é rock. Eu não lembro muito bem a palavra que ele falou. Ele falou assim, essa menina é rock, errou demais, cara. Não sei o que. E aí eu comecei a te acompanhar. E assim, você, lógico, tem outras mulheres, assim, mas foi uma das primeiras meninas, assim, que eu vi que teve um certo sucesso, assim, com ele, né? Falando de cerveja e tal. É um, ainda é um ambiente muito masculino. Se bem que hoje, cara, tem muita mulher bacana fazendo, né? Não, hoje aumentou muito, graças a Deus. Hoje o que eu vejo muita dificuldade no meio de ter mais mulheres é no meio da cerveja, do churrasco, né? Do defumado. Que você também é uma expoente, né? Sim, que eu entrei faz aí uns dois, três anos pra área do defumado, né? Pra agregar lá no bar. E acabou que eu vou pra concurso também, falo um pouco de defumado no geral. E no defumado me assustou muito, ano passado, quando eu entrei pro concurso. Porque a gente tá falando aí de 30 equipes participando. E dessas 30 equipes, são 5 pessoas por equipe. Tinha 4 mulheres. 30 equipes, tinha 4 mulheres? De 5 por cada equipe? É um meio muito masculino ainda, sabe? É, é. Eu senti muito e isso me afetou muito. Me deu um baque muito grande. Porque na cerveja a gente já não vê mais isso. Antigamente sim, né? Mas aos pouquinhos que a gente trabalhando com isso, influenciando as mulheres a princípio a participar, e a cerveja artesanal é pra todo mundo, né? Hoje muda muito. Hoje a gente consegue num lugar, e tá 50% a 50%, né? Masculino, feminino, independente de gênero. Mas é legal a gente ver que tem mais mulheres participando. É mais confortante. E não é só assim, mulher bebendo, não sei o que, falando. Não, é fazendo, é produzindo, é gerando conhecimento, é gerando produtos bons. Conhecimento. Tem muita gente boa. Eu tenho uma garota que eu adoro ela, cara. Assim, que é japonesinha. Começou a fazer cerveja um tempão atrás, assim, lá por trás. Tinha um medo de fazer. A gente até faz parte de uma confraria junto. A menina hoje voa. Que lei, ó. É um monstro, assim, japonês. Eu vi ela dando os primeiros passos, e hoje ela é um monstro, assim, de cervejeira. E eu não sei se você conhece, deve conhecer a Lisa. A Lisa Torrano, também era do movimento cerveja, e começou a fazer churrasco também. Ela participou até desse programa de televisão aí, de não sei o que. Ela tinha o bar aqui em São Paulo, Cerveja Artesanal São Paulo. Ela era uma pessoa bem, bem influente, assim, no meio de cervejeira. Ela também sentou, largou aqui, foi fazer, cuidar, é, foi mexer com o churrasco. E saiu, eu não peguei um pouco de contato com ela. Ela foi mexer com o churrasco, é. Ela tinha um bar ali, na Vila Madalena, em São Paulo, que era cerveja artesanal São Paulo. Só mexeu com cerveja, e ela começou a fazer churrasco, aí ela montou a parrilha na frete. É, que um puxa o outro, né? É, eu fiquei uma vez tentando fazer, pensando em fazer embutido, essas coisas, né? A charcutaria, né? A charcutaria. Ah, não, velho, mas é muito... Dá muito trabalho. Defumar também dá muito trabalho. E tudo tem que estudar, né, cara? Exato. Não é assim, vai lá, bota o carvão, bota uma carne, né? Não, você tem que aprender a controlar o seu equipamento, assim como o equipamento de uma cerveja, também exercícios equipamentos diferentes de defumado, né? Tem que parar com essas confusões, né? Você tem que entender, você tem que entender de temperos, você tem que entender de controle de fogo, você tem que entender de descanso, é bastante coisa, né? Cara, mas chama, né? Chama. Eu falo que o público da cerveja artesanal, o público do defumado, são muito próximos, porque são gostos diferenciados. A cerveja artesanal é um paladar diferente, o defumado é um paladar diferente. Então, os dois juntos casam muito, combina muito, porque acaba sendo o mesmo público. Porque o paladar já está desenvolvido, né? Para aceitar uma coisa diferente. Eu vou aproveitar que você... Eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de conhecer as pessoas, gosto de conhecer histórias, eu gosto de conhecer... Porque eu estava falando para os meninos ali, eu li, eu li, eu, e o Robinhas vão em casa, às vezes eu ligo a câmera e deixo lá. Porque as pessoas conhecem a internet, assim, né? Parece que elas são personagens, mas são as pessoas, né? A gente tem umas histórias, tem... É, que de tanto assistir vira, tipo assim, como se fosse o nosso melhor amigo, né? Deixei e falou assim, ô Marinho, seu cachorro, como que tal? Pra eu ali, sabe o nome de todos. Cara, que legal. E o teu caso? É um caso interessante, sabe o que é? Cara, eu comecei a fazer vídeo por acaso também em 2015. Então, muita gente aprendeu a fazer cerveja com as coisas que a gente falou, o Leandro, eu, o Robinho, Foi a época, né? É. Que pegou, assim... E muita gente fala assim, ah, vamos montar a cervejaria, vamos não sei o quê. Cara, há uma diferença gigantesca entre você fazer uma panelinha em casa e montar uma cerveja comercial, né? E você fez essa transição, né? Você produz a sua cerveja, você vende, você tem um bar. É, eu ainda sou pequena. É, você tá dando seus passos lá, né? É, a ideia lá, na verdade, nunca foi ser cervejaria, sim um público. Porque aí eu tenho a minha cerveja dentro do meu espaço e consigo controlar a qualidade. O que me incomoda muito é o custo. Que as pessoas esquecem disso. É, porque não é só fazer, o pior é vender. Vender, é o que eu falo. Eu sou a primeira pessoa que eu escuto falar isso. Fazer é fácil, quero vender. Fazer é fácil. Vender que é o foda. O problema é gerar o marketing e vender o produto. Porque, você imagina, você não tem 40 litros pra vender. Você vai ter 500, você vai ter 300, você vai ter mil litros. Você tem que pagar a conta, você tem que pagar o aluguel aí, né? Se você tiver um funcionário, comprar um funcionário. Transportadora. E tirar o seu, né? E tirar o seu, pra você poder viajar, pra você poder vir aqui com o meu sonar, aqui na casa dos amigos. Ter o tempo pra você, né? É. E eu não vou falar seu projeto futuro, porque é um segredo. Mas assim, eu tô botando a maior fé. Eu tô botando a maior fé e quero ser convidado pra ir lá. Por falar não, com certeza. Vamos fazer grupos pra ir lá. Sim, com certeza. Vai ser um sucesso. No dia da inauguração, chamo todos vocês próximos aí, pra gente fazer uma pré-inauguração com as pessoas próximas. Vai ser uma honra. Daqui a três anos. Por isso que a gente não vai soltar o spoiler agora. Isso aí. É assim, não é empolgação. A coisa tem que ser... Estruturar. Um pacinho correto, do tamanho da perna, né? Pra poder não se decepcionar, né? Devagar. Às vezes você tropeça, mas você tem furo pra andar de novo, caminhar e chegar lá. Ah, isso aconteceu com a Digníssima. Poxa, a Digníssima eu tenho faz seis anos. Eu comecei num lugarzinho desse tamanho. Hoje eu já tenho um espaço de defumado com o segredo artesanal que ampliou dez vezes mais. Mas eu sempre falo que o tombo, quanto menor, melhor. Porque você não sabe o que esperar. Então comece devagar. No sim, o pau e abre um negócio grande. Sendo que você não sabe estruturar, você não vai conhecer o seu público. Então comece pequenininho e vai se moldando. É muito melhor do que se abriu um negócio grande e o tombo for muito alto. É isso aí. Às vezes você dá uma escorregada, mas tem força pra levantar, caminhar de novo. É importante. É um prazer falar contigo. Amém. Você explicar isso pras pessoas, porque muita gente acha que isso aqui é um glamour. Vou fazer cerveja, vou ficar rico. Ó, vou falar uma coisa que eu vou acabar com o cimento de muita gente. Cerveja não dá dinheiro. Comida dá dinheiro. Então se você quer abrir um negócio, tenha comida junto com o cerveja. Porque a cerveja ela sempre vai agregar. Ela nunca vai te dar dinheiro o suficiente. A comida você tem uma margem bem maior. Então você tendo uma comida boa e uma bebida boa, você mantém a pessoa por muito mais tempo. Se a sua comida for boa e a sua bebida é boa, Se a sua comida é ruim, a pessoa vai beber no seu espaço, uns dois, três copos e vai comer do outro lado da rua. Se for ao contrário, é a mesma coisa. Ela vai comer, não vai beber ali. Então tudo tem que ser bem equilibrado. Tem que ser comida e bebida boa pra você manter o seu público por mais tempo ali. Não adianta você ter só um ou só o outro. Às vezes durante um tempo é funcionar. É, mas cansa, né? Eu conheço os bares aqui em São Paulo, que era hypado assim, sabe? Aí, pá, bastante cerveja. O pessoal cansa. Aí começaram a colocar os food trucks. Só que food trucks é aquela coisa também meio chata assim, sabe? Um dia um cara vai, é um cara legal, outro dia um cara não é um cara legal. Mas o problema do food truck é que a grana não é sua. Você tem que ter uma cozinha sua. Porque é o que eu falei, que vai dar dinheiro. Porque às vezes você quer ter um espaço legal só com cerveja e tal. Pô, mas tem uma cozinha pequena? Mete uns frios da hora, uns sanduíches mais geladinhos, gostosos, com um tipo de copo a lomba diferente. Cria, sabe? Mas cria a experiência. Deixa a galera falar por mais tempo. Eu sou consumidor, eu não sou produtor, assim. Eu só faço, eu só consumo. E assim, não tem jeito. Eu chego no lugar, pra eu ficar, eu tenho que estar beliscando. Eu não consigo só beber cerveja. A cerveja chama petisco, né? Se eu não tiver um petisco, eu paro. Agora, que nem a gente tá aqui, com a carninha, o negócio, cara. Flui. Vai embora. Vai até três da manhã. Suave. Igual um monte, né? Igual um monte, né? Então, mais ou menos isso aí. Estarei de uma ressaca pra entrar em outra. Isso é assim que fica bom, né? Você tem um recadinho pra dar pras meninas que querem seguir seu exemplo? Tenho. Não desista. Não acha que você não é capaz. A gente é capaz. A gente só descobre quando tem coragem pra levar pra frente. Só que, às vezes, o negócio tá tão cheio de homens, né? Que tem esse empoderamento masculino, que a gente se sente muito inferior. Mas quando você começa a ver mais mulheres no meio, isso te incentiva a participar mais. E automaticamente você vai ganhando coragem de se jogar. Só que não é só se jogar pra isso. Tem que estudar também. Então, estude sobre cerveja. Se você quer trabalhar com cerveja, estude sobre cerveja. E vai criando o seu próprio caminho. É isso. Confira, Mari. Essa é a garota. Agora vamos encher o copo. Parabéns, querida. Muito obrigada. Valeu. Obrigada. Prazer em me conhecer e poder falar um pouquinho pra turma aí. Prazer é meu. Encher o copo. Valeu, Mari. Valeu. Valeu. Valeu.